Quero agradecer a Deus por mais oportunidade de poder aqui estar nesta noite para fazer uso da sua palavra. Quero agradecer também a vida do meu pastor, pastor Daniel, pastor Angel, por confiar mais uma vez de poder estar aqui ministrando a palavra à igreja. E também, pastor Douglas, muito obrigado pelo carinho pela igreja daqui de Málvaro. E eu quero já pedir aos irmãos que se coloquem sobre os vossos pés. E eu estava orando, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra. E por esta tarde o Senhor, Ele confirmou a sua palavra comigo. E pregar o que Deus muitas vezes quer é muito difícil, irmãos. Porque quando a gente sobe aqui no púlpito, diante da igreja, a gente sabe a responsabilidade, o compromisso de estar falando com a igreja, com a noiva do Senhor. E não é fácil a gente vir aqui e ficar enchendo linguiça, como diz muitos, mas falar para a igreja é falar de um povo que vai morar no céu, um povo que foi lavado e remida no teu sangue, um povo que foi comprado pelo precioso sangue, e a mão da gente esfria, a perna treme, a barriga dói, mas quem fala é Ele, quem opera é Ele, nós não somos nada. É o Senhor que faz todas as coisas. Eu quero convidar a você a abrir as vossas Bíblias, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 5, segundo a Samuel, capítulo de número 5, e o versículo de número 6. Quero falar sobre Davi, muitas pessoas têm os seus, alguns gostam de Paulo, outros gostam de Pedro, outros gostam de Abraão, outros gostam de Moisés, outros gostam de Sansão, outros gostam de Elias, de Eliseu. Eu tenho um apreço muito pela vida do grande rei Davi, porque Davi nos ensina muitas coisas, porque o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 14, verso 5, ele diz que tudo quanto foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. Então nós aprendemos muito com erros de Davi, Davi errou muito. Davi como rei, como pessoa, porque errar é humano, permanecer no erro é burrice, mas Davi nos ensina, e a gente aprende muito com os erros das outras pessoas. Vamos ler junto? Capítulo 5, versículo de número 6, diz assim, Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuceus que habitavam na terra e que disseram a Davi, não entrarás aqui porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer, tudo que está disposto a ferir o jebuceu suba pelo canal subterrâneo e fira o cego e os coxos a quem a alma de Davi aborrecer. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor Deus de Milo e para Drento. E a Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Vamos levantar suas mãos, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus eu quero te entregar a minha vida nas tuas mãos, penso que o Senhor venha falar conosco, como o Senhor quer, Pai, que teu Espírito Santo possa ter liberdade nesta noite de fluir no nosso meio, que nós viemos glorificada a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao teu santo e poderoso nome, a igreja diz, podeis-vos assentar. Querido, quando nós olhamos pela história de Davi, nós vemos que Davi, ele era filho de Jessé, e eu costumo dizer, eu sempre falo sobre os três vales de Davi, e eu estava meditando nesse texto, e quando o Senhor me fez lembrar daquilo que Davi passou. No capítulo 16, nós vemos que quando Samuel, ele vai na casa de Jessé, porque ali o Senhor disse, vai à casa de Jessé, porque dali eu tenho um rei para reinar sobre o meu povo, e quando Jessé vai para a casa de, quando Samuel vai para a casa de Jessé, Davi não se faz presente, lá está Samá, Abinandabe, todos os irmãos de Davi, e Davi não se faz presente, porque a Bíblia diz que Davi está tomando conta dos ovelhos do seu pai, e quando nós olhamos para esse texto, irmãos, é muito triste a gente ver que alguém tão importante como Samuel, como sacerdote, como juiz, ele está indo na casa de Jessé, só que nós vamos ver no texto que ninguém, pastor, ele vai chamar Davi para estar naquele momento tão importante, Davi é deixado de lado, Davi está no anonimato, e ninguém se preocupa com Davi, Davi tinha muito motivo, irmão, de crescer aborrecido, de crescer talvez, sem esperança de ter um futuro, de ter uma vida bem sucedida, porque tudo apontava para Davi e para não ser um Zé Ninguém na vida, só que Davi aqui, ele está vivendo um vale chamado vale do anonimato, o vale do esquecimento, é muito triste, quando você se reúne com muitas pessoas, talvez os irmãos, e você fica de fora, então Davi, ele, ele começa a observar que existe algo diferente nele, mas nem por isso Davi, ele vai se deixar ser levado por essas coisas, só que quando os irmãos de Davi se apresentam diante de Samuel, o texto vai dizer, quando passa Abinandabe, Ramá, para todos os irmãos de Davi, o profeta Samuel tem que perguntar para Jessé, se tem ele ainda alguns filhos, se falta alguém, será que precisava Samuel perguntar para Jessé, se faltava alguém dos seus filhos, se ele tinha alguém, se ele tinha mais filhos, então Davi está sendo deixado de lado, Davi está vivendo um vale chamado vale do anonimato, só que quando Jessé vai falar para Samuel, sim, tem, o nome dele é Davi, ele está apacentando as ovelhas que estão no campo, só que quando o profeta, ele vai passando diante dos irmãos de Davi, só que muitas vezes, irmãos, nós temos, nós muitas vezes somos muito movidos a olhar para a aparência, muitas vezes nós olhamos com os nossos próprios olhos, só que Deus não vê o homem dessa forma, Deus ele não olha o homem de fora para dentro, Deus olha o homem de dentro para fora, porque o que vale no homem não é o seu exterior, é o seu interior, é aquilo que muitas vezes os homens não conseguem ver, Deus vê, então quando Samuel está olhando para os irmãos de Davi, pelo seu físico, pela sua estatura, e ele vai querer ungir a Binandabe, Deus fala assim, não é este, porque o homem olha a sua aparência, só que Deus ele olha o coração, então Davi, o profeta Samuel vai dizer, enquanto ele não chegar, ninguém se assenta na mesa, eu começo a entender, que quando Davi escreve o Salmo 23, no verso 4, Davi ele vai dizer, que ainda que eu andasse, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado, ele me consola, Davi por mais que ele estava no anonimato, sendo esquecido, Davi ele escreve esse Salmo naqueles momentos, nos momentos de angústia, nos momentos de solidão, Davi ele começa, a escrever esse Salmo, porque no lugar que Davi, ele apacentava o rebanho, do seu pai, era praticamente, um vale da sombra da morte, só que quando Davi está, apacentando, o seu rebanho, Deus está forjando um guerreiro, Deus está formando um homem, porque enquanto as pessoas, não te veem você, fazendo, eles acham que você não é ninguém, eles acham que você, é uma pessoa que, é mais um no meio da multidão, só que Davi não era esse tipo de homem, Davi sabia, quem chamou ele, quem ele era em Deus, essa noite eu quero trazer essa palavra para você, para você saber, quem você é no Senhor, porque Davi ele sabia, ele tinha convicção, por que mais que ele estivesse, apacentando o rebanho do seu pai, Deus tinha um chamado na vida dele, então nós vamos ver nesse capítulo 16, que quando Davi chega, que quando Davi chega na casa de Jessé, do seu pai, Davi recebe a primeira unção, Davi recebe aquela unção, irmãos, porque ele precisava, de passar por aquilo que viria, na sua frente, na sua vida, na sua caminhada, Davi precisava de receber aquela unção, para ele, para ele suportar, as diversidades da vida, que viria sobre a vida dele, se nós como nós, passamos a página para o capítulo 17, nós vamos ver que Davi, ele vai enfrentar mais um vale, o vale do desprezo, quando Jessé manda Davi, levar comida para os seus irmãos, os próprios irmãos de Davi, chegam para Davi, e dizem Davi, nós, eu sei muito bem a sua, a sua maldade, com quem você deixou, as ovelhas, do nosso pai, Davi está fazendo aquilo, que era, bom, para, os seus irmãos, só que Davi, ele, aquilo é desprezado, só que quando nós, olhamos esse texto, eu estava, meditando nesse texto, no capítulo 5, por que que Davi, irmãos, ele já não desistiu, quando ele foi esquecido, pelos seus irmãos, por que que Davi, ele não desistiu, quando ele foi desprezado, por que que Davi, ele vai enfrentar, o terceiro vale, na sua vida, que é o vale, da perseguição, são coisas, muitas vezes, pastor Douglas, que, se nós olharmos, para os olhos humanos, nós vamos ver, que é motivo, muitas vezes, irmãos, de desistir de tudo, de calúnia, de defamação, de tantas coisas, só que Davi, ele vai nos ensinar, irmãos, que existe uma Jerusalém, para ser conquistada, é por isso, que Davi não parou, é por isso, que Davi, ele prosseguiu, e hoje, infelizmente, qualquer lutinha, muitas vezes, que a pessoa enfrenta, irmãos, ele já dá motivo, de parar, os irmãos de Davi, quando ele vai enfrentar, Golias, eles não sabiam, que Davi, já tinha matado o urso, Davi, já tinha matado o leão, e tem muitas vezes, a pessoa olha para você, acha que você, é mais um, mas não sabe, quem é, que está com você, tem pessoas, que olham para você, e se desprezam, tem muitas vezes, a pessoa olha, pela sua aparência, ele já te despreza, você sem te conhecer, sem saber, quem você é, só que a gente, vai aprender, com Davi, irmãos, que Davi, ele é um tipo, de homem, que ele não fica, olhando para a circunstância, da vida, aquilo que vai vindo, aquilo que, haveria sobre ele, Davi sabia, que ele tinha um foco, e o foco dele, era conquistar Jerusalém, o foco de Davi, por momentos, mais difíceis, que ele passasse, ele sempre tinha, com ele mesmo, que ele tinha, uma cidade, para ser conquistada, e para conquistar, Jerusalém, irmãos, nós vamos ver, que só conquista, Jerusalém, por mais, que Davi pecou, Davi, ele pecou, com Betseba, e a vida de Davi, só foi piorando, porque, muitas vezes, a pessoa, muitas vezes, ele faz, ele comete o pecado, e muitas vezes, ele não, se arrepende, Davi, ele era um homem, segundo o coração de Deus, porque Davi, ele, ele, ele pecava, ele pecou, diante de Betseba, e para, talvez, resolver, o problema de Davi, ele vai, tentar, tampar o sol, com a peneira, ele, ele vai querer, colocar todos os seus pecados, debaixo do tapete, achando que Deus, não estava vendo, só que, quando ele, cai com Betseba, e ele fica sabendo, que a mulher está grávida, Davi, irmãos, ele agora, de adúltero, ele passa a ser homicida, Davi, pede, que coloca, Urias, na frente da guerra, e ele fala, vai deitar com a sua esposa, vai deitar com a sua mulher, só que Urias, falou assim, não, como é que eu vou deitar, com a minha esposa, sendo que meus amigos, estão na batalha, estão na guerra, só que Davi, irmãos, ele queria, ver se, tinha jeito, de esconder o pecado, que ele tinha cometido, porque o provérbio, o próprio filho de Salomão, escreve em provérbio, capítulo 28, verso 13, ele diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas, aquele que não confessa, aquele que procura, encobrir os seus pecados, jamais, prosperará, então Davi, o que aquele Davi faz? Ele peca, ele sabe, que ele fez errado, ele só vai, em vez de, querer resolver o problema, ele vai aumentando, o problema, só que Deus, irmãos, ele está vendo, a Bíblia diz, que nada passa, despercebido, diante dos olhos de Deus, tudo o Senhor, contempla da sua morada, só que quando Davi, acha que Deus, não está vendo, Deus tem o seu profeta, e o profeta Natan, chega na bárbara, e diz, Davi, Davi, eu vou te contar, uma história, daquele homem, que tinha, muitas ovelhas, só que tinha um homem, que só tinha uma, e aquele homem, que tinha, só tinha uma, ele, tomou, daquele homem, e aquele homem, ficou sem ovelha, que que esse homem, é digno de, de ser feito com ele, aí o próprio Davi, diz assim, esse homem é digno de morte, então o profeta Natan, vai dizer, esse homem é tu Davi, esse homem é você, só que Davi, irmãos, ele pecava, só que Davi, assim que ele, pecava, ele também, ele se arrependia, Davi, ele sabia, que ele errava, só que ele, vinha diante de Deus, e falava, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, irmãos, só tem um jeito, de nós conquistarmos Jerusalém, somente se arrependendo, dos nossos pecados, não tem jeitinho brasileiro, irmãos, não tem jeito, só tem um jeito, é por isso, que Davi, muitas vezes, o que ele fazia? Ele errava, mas ele sabia, que havia uma Jerusalém, esperando por ele, para ser conquistada, só que nos momentos, mais difíceis de Davi, Deus sempre coloca, um junto, nas nossas vidas, nos momentos, que você está passando, perseguições, tribulações, Deus sempre vai levantar, uma pessoa, para mostrar para você, para falar para você, que existe uma Jerusalém, para ser conquistada, Jônatas ajudou muito Davi, na hora que Davi, mais precisava, irmãos, Deus, colocou Jônatas, na vida de Davi, para orientar ele, para trazer uma palavra, de ajuda, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, e muitas vezes, quando, a pior coisa que tem, nas nossas vidas, é quando você está passando, por um momento difícil, desistir, e você só vai escutar, pessoas negativas, desiste, é como as pessoas, que chegam nos Estados Unidos, ele não sabe, nem por onde começa, tem gente muitas vezes, que ele pensa assim, eu vou voltar para trás, essa terra aqui, não é para mim não, só que Davi, irmãos, é um tipo de homem, que ele encara, a realidade da vida, ele sabe, muito bem, que a vida, é feita de dificuldade, a vida é feita, de oportunidade, talvez você veio, para os Estados Unidos, pensando que, seria fácil, não irmãos, aqui é terra, que existe gigante, aqui é terra, muitas vezes, que, você pensa, que vai chegar, e vai, fazer acontecer, a vencer, não, aqui é a terra, onde a gente aprende, a vencer, a conquistar, a ganhar, a perseverar, porque, muitas vezes, a pessoa, quando chega, e olha para esse texto, de ver Davi, conquistando, ele não sabe, onde Davi passou, para chegar, onde Davi chegou, irmãos, ele não pôde, ficar somente, olhando para trás, Davi, ele teve que olhar, para frente, chegava, no momento da vida, de Davi, que Davi, pensava assim, a partir de hoje, não tem jeito, eu fico olhando, quando o homem, ele tem, visão das coisas, de Deus, nós podemos ver, quando Davi, ele vai para a, a verna de Adulão, e a Bíblia, diz que, quando Davi entra, na caverna de Adulão, tem 400 homens, endividado, para a sociedade, aqueles homens, não prestava, agora, como você me explica, pastor Douglas, como é que o homem, como é que Davi, está fugindo, e ele consegue, entrar dentro, de uma caverna, de Adulão, e ele consegue, mudar, a vida, daqueles homens, como é que você, me explica, irmã Érica, uma pessoa, que está, que já passou, pelo vale do anonimato, pelo vale da perseguição, pelo vale do desprezo, e ele ainda, consegue, enxergar, dentro de uma caverna, de os homens, que pela sociedade, não prestava, era 400 homens, só que Davi, irmãos, é um tipo, de um homem, que ele nos ensina, que não é o lugar, que vai te fazer, é você, que vai fazer o lugar, não é o lugar, que vai te fazer, é você, que vai fazer o lugar, Davi, entra em uma caverna, chamada do Lão, e os 400 homens, está ali, só que Davi, o interessante disso, quando ele chega, no capítulo 21, de 1 Samuel, ele vai dizer assim, ficarei aqui, até que Deus, resolva, o que fazer, de mim, porque, quando você não sabe, o que fazer, Deus sabe, enquanto você, não tem força, para fazer aquilo, que você precisa fazer, Deus, ele te dá força, Deus, ele sabe muito bem, o que pode fazer, só que o segredo aqui, irmãos, ele entrega a sua vida, para Deus, o Senhor faz, porque eu não sei, o que eu posso fazer, mas Deus sabe, o que ele fazer, é por isso, quando ele escreve, Salmo 23, verso 4, ele diz, ainda que eu andasse, pelo vale da sombra, da morte, eu não temeria, mal algum, porque a vara, do Senhor, do seu cajado, ele vai me consolar, ele vai me dirigir, ele vai me conduzir, ele vai me conduzir, só que o problema, muitas vezes, é quando você, vai para o lugar errado, é quando você, se entrega, é quando qualquer lutinha, vem na sua vida, você, já chuta o balde, já se entrega, Jesus Cristo disse, que aquele que perseverar, até o fim, esse será salvo, sem perseverança, irmão, você não chega a lugar nenhum, sem perseverança, você vai se fracassar, você vai ser mais um, porque a pior coisa, que tem, nós sabemos de história, muitas vezes, dentro de algumas igrejas, que quando, alguém, tem uma graça, de Deus, na vida, os próprios da igreja, muitas vezes, pastor Douglas, ele se levanta, contra, ele quer matar a pessoa, é um tipo de crente, muitas vezes, irmãos, ele não fica feliz, ele não, ele não reconhece, o chamado, que a pessoa tem, ele faz de tudo, irmãos, ele faz de tudo, fala assim, se eu não, se eu não vou fazer, ele também não vai, e eu não quero sair do texto, pastor Douglas, porque, a Bíblia diz que Golias, 40 dias, 40 noites, chegava, ele estava buscando um homem, para lutar com ele, ninguém apareceu, toda vez, chegava um, Golias chegava, falava assim, tem alguém, zombava ainda, só que Davi, se levanta, Davi chega na hora certa, o problema da igreja, irmãos, que muitas vezes, ninguém tem coragem, levanta uma pessoa, para fazer alguma coisa, aí começa lá, muitas vezes, é desse jeito, os próprios irmãos, os próprios da casa, ninguém tinha coragem, só foi Davi se levantar, aí eles, começaram a desprezar Davi, e isso irmãos, isso mata a pessoa, pastor Douglas, isso põe a pessoa, para baixo irmãos, isso acaba com o ministério, a pessoa, para, esquece, que existe a Jerusalém, para ser conquistada, porque, ele foi desprezado, pelos próprios da casa, e isso, Davi não deixou, se abater nele, isso é muitas vezes, as pessoas, pensam que, para Davi chegar, onde ele chegou, Davi passou, com muitas coisas, Davi teve que, que vencer, só que muitas vezes, a gente quer as coisas, muito rápido, se nós olharmos, para o próprio capítulo, de número 5, pastor Douglas, no capítulo 16, Davi é ungido, só que Davi, parece que ele acha, que ele vai receber a coroa, e já vai começar reinando, é um processo, existe um processo irmãos, para ser passado, Davi, Deus estava forjando, um guerreiro, Deus estava preparando, um homem, Davi pensou, que só quando o óleo, desceu, já estou, prontinho, para ser usado, não, existe um processo, existe um processo, a pessoa precisa, passar no processo, de Deus, para ele entender, a obra de Deus, ele acha, que é só chegar, e pegar a espada, existe um processo, Davi irmãos, eu não vou, colocar mais ou menos, a idade, mas Davi, era muito novo, quando Davi foi ungido, só que nós vamos ver, que Davi, no texto, vai dizer, que Davi começou a reinar, com 30 anos de idade, aí eu me lembro, de José, José foi preso, com 17, ficou 13 anos preso, quando ele começou, a governar sobre o Egito, ele estava com 30 anos de idade, aí eu fui ler, os evangelhos, Jesus começou o seu ministério, com 30 anos de idade, por que, que não começou com antes, tanta coisa, que Jesus poderia fazer, Jesus começou o ministério, com 30 anos de idade, Davi começa a reinar, com 30 anos de idade, Davi começa a reinar, José começa a governar, com 30 anos de idade, aí eu fui falar com Deus, Senhor, mas por que, Davi começa a reinar, com 30 anos, José começa a governar, com 30 anos, Jesus começa com 30 anos, precisa de experiência, irmãos, as coisas de Deus, não é feita de qualquer forma, não, as coisas de Deus, para ser feita, tem que ser feita, com, com experiência, a pessoa tem que ser forjada, é por isso que Jesus, ele, o próprio filho de Deus, foi levado no deserto, para ser provado, Davi passou por provações, José, José foi vendido, tudo pelos irmãos, Davi foi, rejeitado pelos irmãos, José pelos irmãos, só que José, irmãos, ele não entendeu, ele não entendia, só que uma hora, ele foi entender, quando os irmãos chegaram, a pedir perdão, para reconciliar, José entendeu, isso foi tudo plano de Deus, era preciso, passar por isso, era preciso, eu passar, por esse, por esse processo, o processo dói, é doloroso, mas é preciso, o processo, muitas vezes, é doloroso, mas é preciso, Jesus precisava, passar, passar por esse processo também, não era porque ele era filho de Deus, mas ele precisava ser, tentado, Jesus como filho de Deus, ele foi levado, pelo, não foi o diabo que levou, não foi o, o próprio Espírito Santo, levou Jesus, para o deserto, para ser tentado, pelo diabo, José, a potiva, a mulher de potifado, arrancou, as vestimentas dele, foi acusado, e foi levado, para o calabouço, aí quando José, chega, ele fala assim, ele fala com, com um dos que estava preso, o copeiro, quando você sair, lá fora, lembra-te de mim, não era o tempo de Deus, de sair não irmãos, Deus tem o controle, sobre tudo e sobre todos, no tempo certo, ele vai sair, o tempo certo, o tempo de Deus, a hora de Deus, não é a nossa, o tempo de Deus, não é o nosso, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, ele sabe o que faz, aí quando José espera, quando José está pronto, e o interessante do texto, que a Bíblia diz, que José tinha a chave, José poderia sair, porquê que ele não saiu? Não, José tinha a chave, só não saiu, porque ele sabia, que ele precisava passar, pelo processo, porque ele não estava pronto, ele não estava pronto, ainda para governar, o Egito, porque não tinha ainda, completado 30 anos, quando ele completa, 30 anos de idade, ele sai, é no tempo de Deus, aí eu estava entendendo, esse texto, quando Jesus, ele pega o chicote, pastor, Douglas, estava fazendo na casa, no tempo, os cambistas, estavam vendendo pombo, estavam fazendo na casa, de Deus, uma ruaça, aí Jesus chega, com um chicote, e quebra tudo, quando os doutores da lei, viu aquilo, não falaram nada, porque na lei judaica, irmãos, o homem, com 30 anos de idade, ele tem maturidade, ele é maduro, o suficiente, para saber, o que está fazendo, o homem, tem que ser maduro, tem gente, muitas vezes, que é igual criança, qualquer coisinha, ele para no meio do caminho, só que Davi, com 30 anos, quando ele começa a reinar, aí ele começa a conquistar, quando nós olhamos, nos textos, do capítulo 2, de segunda Samuel, Davi recebe, a segunda unção, que ele começa, ele é ungido rei, sobre Judá, então, Deus ele vai, depositando aos poucos, Deus ele vai confiando, nas nossas mãos, irmãos, o pouco, é por isso, que a Bíblia diz, seja fiel no pouco, que no muito, eu te colocarei, só que tem gente, que quer tudo de uma vez, tem gente, que acha que Deus, se Deus vai te dar tudo, se Deus te dar tudo, você larga ele, e eu estava meditando, no capítulo, 21, de primeira Samuel, quando a pessoa, ele não quer, obedecer, a voz de Deus, e andar nos caminhos, de Deus, ele deixa Deus, e ele começa, a colocar o pânio em Deus, o próprio Saul, irmãos, desobediente, só que Deus, ele prova, as nossas vidas, pastor Douglas, eu estava lendo, o texto da Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia Sagrada, eu percebi, que, que no Antigo Testamento, era dado ofício, como o juiz, era ofício, sacerdote, era ofício, rei, era ofício, profeta, era um ofício, e o Espírito Santo de Deus, ele só vinha, sobre as pessoas, ele não estava, habitava nas pessoas, ele só vinha, sobre esse tipo de pessoas, só que Deus, colocou o Saul na prova, porque a Bíblia, disse que, Saul foi rei, em Israel, profetizou no meio dos profetas, então Davi, Saul era profeta, recebeu o nome de profeta, só que a Bíblia vai dizer, que, Samuel, um certo dia, ele atrasou, por sacrifício, aí, pastor Douglas, como diz aquilo ditado, o apressado come cru, a Bíblia diz que Samuel, ele atrasou, só para ver, Deus falou, se atrasa Samuel, eu quero, eu quero provar, eu quero testar, ver se ele passa no teste, aí a Bíblia diz, atrasando Samuel, Saul resolve, sacrificar, a Jesus, se os irmãos não entenderam, irmãos, irmãos, o que Saul fez, quando Saul, irmã Erika, ele faz aquilo, Deus só faltou, descer do trono, ele matar ele, ele quer antecipar, Jesus irmãos, somente Jesus, teve esses três ofícios, Jesus foi rei, Jesus é sacerdote, Jesus é profeta, então, quando Deus, quer provar alguém, para ver se ele passa no teste, como ele fez com Abraão, e muitas vezes, Deus quer provar gente, para ver se você está disposto, a chegar onde ele quer, que você chegue, e Abraão, foi provado, a Bíblia diz, que quando, Deus pede, Abraão, o seu Isaac, porque ele tinha parado, de levantar o altar, quando a gente para, pastor Douglas, de levantar o altar, Deus pede o nosso Isaac, Abraão, parou de levantar o altar, aí Deus chegou, para o Abraão, me dá o teu Isaac, eu quero o teu Isaac, o teu único filho, eu quero o Isaac, só que Abraão, irmãos, ele conhecia Deus, ele tinha uma fé, em Deus, a Bíblia diz, a Bíblia diz, que Abraão, sobre, para o monte, Moriá, para, sacrificar o seu próprio filho, quando ele coloca, o seu filho, sobre o altar, para sacrificar o seu filho, Deus já está subindo, do outro lado, quando ele levanta, o cutelo, para, sacrificar Isaac, Abraão queria ver, Deus queria ver, se Abraão passava no teste, eu quero ver, se ele me ama mais, do que o filho dele, e não é todo mundo, que passa no teste não irmão, tem pessoas, que no primeiro teste, ele é reprovado, é igual tirar a carteira, a pessoa vai lá, dez vezes e não consegue, primeiro teste, a pessoa muitas vezes, ele é, reprovado por Deus, e Abraão passou no teste, quando ele levanta o cutelo, ele vai matar Isaac, aí ele vai dizer, Abraão, eu sei que tu, que tu me amas, que tu, tem fé, hoje irmãos, eu quero trazer essa palavra, para os irmãos, porque existe uma Jerusalém, para ser conquistada, existe um lugar, que, que você não pode parar, no meio do caminho, não é perseguição, não é coisa, banais desta vida, que vai fazer você, parar no meio do caminho, o apóstolo Paulo, diz que nós não devemos, embaraçar com as coisas, desta vida, se nós falarmos sobre Paulo, daquilo que Paulo passou, mas o apóstolo Paulo, ele escreveu para Timóteo, que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, e ele guardou a fé, e ele disse, só me resta, receber, do meu Senhor, uma coroa, que não será dada somente a mim, mas todos aqueles que amam, a vinda do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, que hoje, nós possamos sair daqui, consciente, não para, não desista, não para no meio do caminho, não irmãos, existe uma Jerusalém, para ser conquistada, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai colocar Jônia, nos teus caminhos, quando você ficar fraco, vai aparecer um Jônia, que vai dizer para você, vai, porque é uma Jerusalém, que precisa ser conquistada, por você, existe um lugar, basta você se arrepender, porque Jerusalém, para ser conquistada, tem que haver arrependimento, precisa ter, consciência, que a nova Jerusalém, Davi conquista uma Jerusalém terrena, nós vamos conquistar uma Jerusalém, celestial, a uma Jerusalém, a uma Jerusalém, que foi preparada, adornada, para a sua igreja, para o seu povo, e não é tempo, irmão, de brincar, não é tempo mais, de você, ficar, escutando, A ou B, perdendo tempo, é tempo, é tempo, de você, se esforçar, a Bíblia diz que, Davi, ele conquistou Jerusalém, porque ele se, esforçou, o reino de Deus, é tomado a força, o reino de Deus, irmãos, não é para qualquer um, é tomado, a força, é para quem, era para quem, se esforça, é para quem, não murmura, o problema, do povo, de Israel, somente, Josué e Caleb, irmãos, imagina, o tanto de gente, que saiu do Egito, irmã Priscila, somente, Josué, e Caleb, entrou na terra prometida, porque, a pior coisa, que existe, é a memoração, somente, os dois, Josué e Caleb, eles conquistaram, ele teve, ele teve uma visão, que os outros, não tiveram, ele não ficou, escutando, A ou B, ele escutou, a voz do Senhor, ele escutou, a direção de Deus, vamos nos colocar, sobre os nossos, os pés, e eu quero te convidar, no altar, você que se encontra, sem força, você muitas vezes, que, que as forças, muitas vezes, vai se acabando, que muitas vezes, o inimigo, ele, pediu, o irmão André, para estar, louvando ao Senhor, e nós vamos estar, orando, para que o Senhor, irmãos, ele venha, afirmar, os nossos passos, que nós, venhamos ser, um da vida, a vida, que nós, venhamos olhar, como Davi olhou, existe, uma Jerusalém, para ser conquistada, irmã Edmar, se puder louvar, enquanto, nós vamos louvando, nós vamos estar, orando pelos irmãos, para que o Senhor, venha te dar graça, para que o Senhor, possa renovar, as suas forças, Isaías diz, que aquele, que espera no Senhor, renovarão, as suas forças, subirão, como asas de águia, é noite, irmão, de você ser renovado, na presença do Senhor, é noite, de você, que se encontra, se encontra fraco, desanimado, quero convidar, pastor Douglas, Davi, só não parou, irmãos, porque ele sabia, que tinha uma Jerusalém, para ser conquistada, existe uma Jerusalém, que precisa ser conquistada, levanta as tuas mãos, Deus adora o Senhor, neste momento, pode louvar, irmão André, aleluia, se tentaram, matar os seus sonhos, sufocando, o teu coração, se lançaram, você, numa copa, e feriu, e feriu, perdeu a visão, se tentaram, matar o seu sonho, sufocando, o teu coração, se lançaram, você, numa copa, e feriu, perdeu a visão, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus, jamais vão morrer, não desista, não pare de orar, não pare de adorar, levanta seus olhos, Deus está restaurando, os teus olhos, e a tua visão, recebe a cura, recebe a unção, o som de ousa te ar, o som de conquistar, o som de multiplicação, se tentar matar os seus sonhos, sufocando, sufocando, o teu coração, se lançaram, você, numa copa, e feriu, perdeu a visão, se tentar matar os seus sonhos, sufocando, o teu coração, se lançaram, você, numa copa, e feriu, perdeu a visão, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus, jamais vão morrer, não desista, não pare de orar, não pare de orar, levanta os meus olhos e vê, Deus está restaurando, os teus olhos, e a tua visão, recebe, recebe a cura, recebe a unção, recebe a unção, e, e, aleluia, a unção, de honra, a unção, a unção, Aleluia Jesus Essa é a noite que o Espírito Santo do Senhor, aleluia Ele está trazendo e mostrando todo o espírito de desistência Ah, que palavra maravilhosa da parte de Deus Porque bem verdade é que Às vezes na caminhada, nos percursos da vida O desânimo ele entra, às vezes nas situações da vida O espírito da ofensa, o espírito do desânimo E queridos, é interessante isso porque o pastor ministrou aqui E desde o início da mensagem, o Senhor queimava no meu coração A Jerusalém que foi ministrada aqui é o propósito de Deus para a sua vida A Jerusalém que foi ministrada aqui é o chamado de Deus Quantas pessoas hoje estão sentadas com o chamado Sentadas com o propósito Deus te chamou para um propósito, Deus tem o chamado da sua vida Deus determinou algo ao seu respeito, aleluia E essa noite é uma noite que o Senhor marcou para defender o propósito da sua vida, na sua história A Jerusalém que foi ministrada aqui é aquele sonho que você desistiu dele A Jerusalém que foi ministrada aqui É aquele dia que você falou assim Jesus, eu estou abrindo mão do chamado Eu estou abrindo mão do propósito É aquele dia que você olhou para trás Você falou assim, eu vou desistir, eu vou deixar isso de lado E eu não quero ser muito santo aqui nessa noite Porque eu não posso ser hipócrita Mas teve dias na minha própria caminhada com Deus Que eu falei, Senhor, por que disso? Senhor, será que vale a pena? Quantas vezes eu questionei e o Senhor todas as vezes ele falava Falava ao meu espírito, coloque-se de pé E eu falarei contigo Existe uma coisa que o Senhor deu a Davi E isso realmente me deixa muito emocionado Porque a palavra do Senhor diz Que naquele dia que ele recebeu a primeira unção Pastor Fernando O Espírito de Deus Se apoderou de Davi Aleluia O Espírito de Deus Se apoderou de Davi O que eu estou falando para você É que o dia que o Senhor fez aquela promessa O Espírito Santo de Deus Estava naquele negócio O que eu estou falando para você É aquele dia que o Senhor levantou um profeta E falou assim, vaso, varão E te deu aquela profecia E falou, Deus tem um chamado na sua vida Deus tem uma história para você Aquele dia o Espírito Santo de Deus Estava naquele negócio E você sabe o porquê que Davi não parou? Não era por causa da capacidade humana Não era por causa da força do braço Não era porque ele era o bonzão Aliás, Davi tinha tantas fraquezas Como foi ministrado aqui Mas existia, irmão, uma unção Que repousava sobre a vida dele Aleluia Aleluia O que eu estou falando para você É que você não pode parar Não é por causa das circunstâncias Não é por causa das situações Não é por causa da dificuldade Mas é por causa da unção Que repousa sobre você Desde o dia que o Senhor te chamou Desde o dia que o Senhor te escolheu Desde o dia que Deus estabeleceu Uma palavra para a sua vida Desde o dia que Deus estabeleceu Desde o dia que Deus estabeleceu Desde o dia que Deus estabeleceu O Senhor derramou uma unção sobre você Recebe a cura Recebe a cura O som de conquista O som de multiplicação É hoje, é hoje, é hoje Que o Senhor vai tocar a sua vida Recebe a cura Recebe a cura O som de desistência Ele vai embora da sua vida Aleluia O som de ousa de ar O som de conquista O som Oh, aleluia Hoje eu quero ministrar o seu espírito E eu não estou falando aqui do espírito do cansaço regular da caminhada Presta atenção nisso aqui Existe um cansaço regular na caminhada Porque somos homens, somos carnais Mas hoje eu quero combater O espírito que traz aquele cansaço espiritual Aquele espírito que fala no seu ouvido Vamos parar com isso Para de insistir nisso Quantos sonhos você já deixou de lado Por causa, porque você ouviu a voz do inimigo Tem uma coisa que marcou a minha vida Há muitos anos atrás Eu fiz um curso de datilografia Há muitos anos Então os irmãos já percebem, não é verdade? E aí eu estava muito bom naquilo E eu me lembro que eu precisava fazer o último teste, André E o teste tinha que escrever 3 mil palavras Num tempo lá determinado E eu já estava fera E aí eu ouvi uma voz e uma irmã que falou assim Você não precisa fazer mais esse teste Porque você já sabe E eu não fiz aquele teste É o único diploma que eu não tenho De um curso que eu completei Porque a voz aquele dia me convenceu Que eu já estava bom o suficiente Não precisava mais seguir Mas o que eu estou tentando te dizer É que até hoje eu me arrependo Porque eu não segui Aleluia Todo espírito de desistência hoje Ele vai embora em nome de Jesus Toda voz que você ouve no seu ouvido E fala assim Para na caminhada Para na caminhada Você está num lugar de esquecimento Aí não vai dar para você Todo espírito que fala no seu ouvido Sobre desistência Hoje eu vou contra você Em nome de Jesus Eu estou indo contra você Hoje na autoridade do nome de Jesus Cristo Eu quero convidar um meio aqui Aproveitar que esse meio está aberto Se alguns de vocês O Senhor ministrou essa palavra no nosso coração E a palavra do Senhor Ela nunca volta vazia Ela é maravilhosa Mas se tem alguém aqui Que você tenha ouvido a voz do inimigo Para que você desista dos planos de Deus Para que você desista da caminhada Posso ser mais honesto aqui? Para que você desista desse negócio de igreja Para que você desista desse negócio de servir a Deus Eu estou falando isso porque eu sei que o inimigo Traz isso mesmo Eu quero te dar a oportunidade de vir aqui à frente hoje Aleluia Não é para te envergonhar É para você ser liberto Aleluia É para você receber uma unção nova Como o pastor disse aqui Davi foi recebendo unção de acordo com a caminhada E é bem verdade que tem unção que nos leva até um determinado ponto E quando você chega ali O Senhor traz mais uma unção de fortalecimento Para você caminhar mais algum tempo E eu quero convidar você aqui Aleluia Se tiver alguém no nosso meio Que tenha ouvido a voz da desistência O espírito da desistência Eu quero te convidar aqui Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Jesus Sua palavra foi ministrada Senhor E o Senhor é um Deus que fala Pai Aleluia Hoje nós vamos ministrar especificamente Contra o espírito da desistência Aleluia E nós vamos ungir você Para o Senhor trazer um óleo fresco Aleluia Uma unção fresca meu irmão Uma unção fresca Um óleo fresco E essa unção vai te dar o sustento Porque não é pela força do seu braço Mas é pela unção de Deus na sua vida Não é pela sua força Mas é pela graça Aleluia E por isso que eu amo a palavra da graça Porque as vezes Nós estamos tão fragilizados Mas a palavra do Senhor diz que Deus nos conhece Ele sabe que nós somos barro O Senhor conhece a nossa fragilidade Mas a palavra do Senhor também diz Que a força do Senhor Aleluia Quem está comigo diga amém A palavra do Senhor diz que a força do Senhor Se aperfeiçoa Aleluia Nas nossas fraquezas Aleluia 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 Irmãos Antes Os irmãos podem ficar aqui comigo Antes de De orar Para que você Se fortaleça espiritualmente Eu queria convidar você A renunciar a esse espírito comigo Porque nós vamos orar por uma unção Mas antes de orar por uma unção Nós queremos renunciar Amém Repita após mim Senhor Deus Nesta noite Eu estou Renunciando Todo o espírito De desistência Toda a voz do inimigo Que fala ao meu ouvido Para desistir Eu estou renunciando Neste momento Eu me arrependo Das vezes Que eu dei Ouvidos A esta voz Que aliás Eu até cogitei Eu pensei a respeito Eu abri a porta Para o espírito da desistência Eu me arrependo Neste momento E eu te peço Pai Me levanta mais uma vez Me fortaleça Mais uma vez Aleluia Enquanto os irmãos A irmã A irmã vai louvar Ao Senhor Aleluia Nós vamos orar por vocês Você quer receber oração Você quer receber a unção Do Senhor Nós vamos estar ungindo as pessoas E logo mais Nós vamos fazer uma oração De fechamento Amém Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Se tentar Matar o seu sonho Sufica O teu coração Recebe a cura Receba a unção A unção de ousatear A unção de conquistar A unção de multiplicação Recebe a cura Receba a unção A unção de ousatear A unção de conquistar A unção de multiplicação Recebe a cura Receba a unção A unção de ousatear A unção de conquistar A unção de multiplicação Recebe a cura Cura, 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 cura Receba a unção Receba a unção A unção de ousatear A unção de ousatear A unção de conquistar A unção de multiplicação A unção de multiplicação A unção de multiplicação Amém. Amém. Com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos ao te ver, com grande é o meu Deus. Aleluia Jesus, Aleluia Jesus, Aleluia Jesus, o Senhor ainda está trabalhando no nosso meio, Aleluia Jesus, Aleluia. Vira para a pessoa que está do celular e fala para ela, eu não vou desistir, agora fala assim, você não pode desistir, Aleluia Jesus, Aleluia. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite, Aleluia, e nós vamos fazer um combinado aqui hoje, amém? Eu vou ministrar, e assim que eu terminar a palavra de ministração, eu vou falar várias palavras de ministração, você vai falar para você mesmo, eu não vou desistir, amém? Aleluia Jesus, Aleluia Jesus, Aleluia, Aleluia, Senhor em nome de Jesus, Pai, eu não vou desistir do teu projeto, agora você. Meu Deus, em nome de Jesus, teu chamado, Pai, vamos lá, você vai falar, eu não vou desistir, você tem que falar forte, amém? Senhor em nome de Jesus, Pai, eu ministro sobre a vida do teu povo, Pai, o chamado que o Senhor tem na vida deles agora, Pai, eu não vou desistir, Aleluia, o propósito na vida, Pai, eu não vou desistir, Aleluia, Aleluia, aquilo que o Senhor tem confirmado na minha vida, Pai, eu não vou desistir, Aleluia, o ministério que o Senhor tem na minha vida, Aleluia, a minha família que ainda precisa aceitar Jesus, Aleluia, Deus, o meu casamento, Aleluia, as minhas finanças, Aleluia, a minha empresa, Pai, Aleluia, os meus filhos, Aleluia, o teu chamado, Pai, o teu chamado, Deus, Senhor, o teu propósito, Pai, Aleluia, Aleluia, hoje o Senhor quer te fortalecer, Aleluia, eu sinto o Espírito Santo hoje aqui, querendo trazer um fortalecimento, Aleluia, e eu quero dizer para você, Aleluia, em Jeremias 29, diz assim no versículo 11, eu, bem sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais, versículo 12 diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis, e me achareis, quando me embuscardes, de todo o vosso coração, Aleluia, 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 a palavra do Senhor diz em Isaías, 40 versículo 31, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, subirão com asas, como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão, Aleluia, querido, nessa noite, eu quero que você saia daqui, e que você aprenda o seguinte, existe um Espírito, específico, e Ele trabalha na área da desistência, e eu preciso te ensinar isso, porque nós estamos orando agora, mas quando você sair daqui, só em caso, Ele venha sobre você, só em caso, você ouça a voz dEle no seu ouvido, você precisa ter a habilidade de repreender, Ele trabalha especificamente, na área da desistência, Deus tem um plano de vitória para a sua vida, Deus tem um plano de bênção, Deus tem um plano para te dar o fim que você deseja, Deus tem um projeto, então toda a voz que vem no seu ouvido, falando desiste, você precisa se levantar contra essa voz, e com a autoridade espiritual, você falar, eu te repreendo, em nome de Jesus, eu não vou desistir, Aleluia, Irmão Douglas, parece um pouco louco isso que você está me falando, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos em Cristo Jesus, ela é o poder de Deus, Aleluia, então só em caso, no decorrer da sua semana, no decorrer da sua semana de trabalho, você ouça essa voz, a palavra do Senhor diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos com intrepidez, pelo novo e vivo caminho, o Senhor vai te dar um espírito de ousadia, de intrepidez, intrepidez espiritual, e você vai repreender essa voz, e você vai falar para Ele, eu te repreendo, em nome de Jesus, eu não vou desistir, feche seus olhos nesse momento, quero encerrar o culto, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite, Papai querido, nós queremos te louvar, Pai, queremos te agradecer pela vida do teu servo, Senhor, que trouxe essa palavra maravilhosa, existe uma Jerusalém, Senhor, a ser conquistada, Pai, existe um projeto, Senhor, a ser alcançado, existe um plano, que o Senhor fez, e a tua palavra diz em Salmos, ao Pai, que ainda quando nós éramos a substância em forme, o Senhor já tinha todos os nossos dias escritos, ó Pai, no Seu livro, Deus, eu clamo nessa noite, que o Senhor venha defender todo o Seu propósito, Pai, todo o propósito, Pai, que o Senhor tem estabelecido para as vidas que estão aqui nessa noite, seja defendido agora, Papai querido, todo o plano que o Senhor tem, Pai, meu Deus, e nós repreendemos mais uma vez, todo o Espírito da desistência, Pai, Deus, e que em nome de Jesus, nessa noite, Pai, o Senhor dispense sobre nós, uma unção, Deus, a mesma unção, Pai, que o Senhor dispense sobre a vida de Davi, meu Deus, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo, se apodere da nossa vida nessa noite, Senhor, eu clamo nessa noite, que o Senhor venha revestir os Seus filhos de autoridade espiritual, e de intrepidez, eu clamo por autoridade espiritual, e por intrepidez, ó Pai, para repreender, para mandar embora, meu Deus, todo o Espírito da desistência, meu Deus, eu abençoo o Teu povo, para ser próspero nessa terra, eu abençoo o Seu povo para crescer na terra, eu abençoo o Seu povo para prosperar nos Teus planos, e nos Teus caminhos, Pai, assim eu oro, e Te agradeço, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, coloca a Sua mão assim, em posição de receber, Aleluia, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Jesus Cristo, e o povo de Deus diz, Amém, Deus te abençoe, e você, não vai, desistir, Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor, Aplausos. Aplausos. Obrigado.